Pipoca, o nome do meu peixe é Dolly. Pipoca? Muito bem. Ó, turminha, então vamos... Ó, vou ler a B, tá bom? Aqui tá falando assim. Os nomes das peixes foram escritos com uma letra. Aí tem dois quadradinhos. A letra maiúscula ou a letra minúscula? Qual a maiúscula? O nome da espécie. Minúscula. Minúscula, muito bem. Aí vocês vão fazer o xzinho no quadradinho aqui, que tá escrito minúscula. E na letra C tá falando assim. O nome que você escolheu pra cada animal foi escrito com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Eu fiz com maiúscula. Tá certo? O substantivo próprio é com letra maiúscula mesmo, a inicial. Aí vocês só podem fazer o x no quadradinho que tá escrito maiúscula, tá? E aí, em seguida, vamos pra próxima atividade aqui, ou na página 40. Aqui tem dois quadradinhos, um são dos substantivos comuns e o outro são dos substantivos próprios. Nos substantivos comuns, vocês vão ter que colocar o nome de animal, de cor e de algum objeto da sala. Tem quatro linhas, vocês podem colocar duas linhas, tá bom? Então, dois nomes de animal, dois de cor e dois de objetos da sala de aula. Aqui, no substantivo próprio, vocês vão ter que colocar o nome de dois animais, duas cores e dois objetos da sala de aula. Aqui, no substantivo próprio, vocês vão ter que colocar o nome de dois países, duas escolas e de duas pessoas. Aí, podem começar. Quando vocês terminarem, aí vocês vão me falando, tá bom? O que que você colocou, David, no substantivo próprio? Que países você colocou? Próprios? Eu coloquei Japão e China. Muito bem. E na escola? Na escola, eu coloquei Colégio Costa Mirante, Colégio Pirandelo e Colégio Porto Nobre. Muito bem. E no nome de pessoas? Ingrid e Davi. Muito bem. E agora eu vou perguntar ao José, o dos substantivos comuns. Que ele falou que acabou também, né? Aí, José, se você quiser ligar seu microfone pra falar. Eu tô ligado. Ah, então pode falar, meu amor. O que você colocou no animal, na cor e no objeto de sala. No animal, eu pus macaco e raposa. Certo. Na cor, eu pus amarelo e vermelho. Muito bem. No objeto de sala, eu pus TV e sofá. Muito bem. No animal, eu escrevi gato, cachorro. Na cor, eu escrevi azul, vermelho. No objeto de sala de aula, eu escrevi caderneta. No país, Brasil e China. Escola Costa Mirante. Escola Recanto das Bexigas, que eu estudei também. E a pessoa, a Thayla e Kevin. Muito bem. Parabéns. Mais alguém quer falar? Não? Ó, turminha. Eu vou... Espera aí.